O meu nome é Mércia, tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje aposentada como sargento e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade eu odiava, evangélicos em geral e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha e o único conhecimento que eu tinha era o que a mídia mostrava para a gente e o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na Igreja Evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Na realidade eu me encontrava no fundo do poço, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo as minhas reclamações com a família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido, então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste, né? E eu focava muito no trabalho, né? E o que eu fazia? Eu saia de casa às sete da manhã, voltava às onze da noite, então eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito e ela falava de IURD, a Igreja Universal, IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que IURD é essa, né? Aí eu falei, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás, né? A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro e eu não queria entrar dentro do Templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol, ali divulgando o empreendimento, né? Aí eu me senti, já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio eu já gostei. Aí teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei pra ela que eu vinha. Aí eu vim pra cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo tava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí eu falei, ai, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, 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 né? Aí ele falou assim, você que tá com a tua vida destruída, que tá assim, assim, falou, né? Aí eu falei, é eu, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho, de pertinho ali. Olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou duas palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que eu tendo essas duas palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar pro resto da minha vida. Ele falou de humildade, de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou, quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, pediu pra abençoar todo mundo ali. Tinha mais, tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que tá todo mundo errado aqui? Só eu tô certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele tá pedindo pra abençoar todo mundo aqui. Tá pedindo pra me abençoar. Eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Eu que, né? Quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei pra todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né? Depois de três anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, sou muito grata. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu era doente. Eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel. Eu aposentada, eu tendo trabalhado 30 anos, né? E me aposentei, eu pagava aluguel, sabe? A gente não tinha nada, a gente tava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então, eu era doente, meu casamento era fracassado, né? Financeiro. A minha casa era o inferno, tanto que eu não ficava em casa. Eu saía de manhã, chegava à noite. Então, hoje, a minha casa é um pedaço do céu. Hoje eu tenho filhos abençoados. Hoje, meu marido, nós vamos nos casar agora, no casamento coletivo. Com certeza, com certeza, eu desafio, eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, faz, vem aqui. Por 27 anos trabalhei na polícia militar e nunca eu tenha, que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né? Pela Igreja Universal. Então, foram tantos anos trabalhando, inclusive, em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público e nunca veio até a mim uma reclamação de alguém que tivesse sido, tivesse algum problema, né? Nesse sentido, com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né? Para mim, conhecer o Deus vivo, né? Porque através da Igreja. Então, hoje eu quero aproveitar todo minuto.